Parece que nós foi a primeira a chegar, né? Na igreja, mulher. Não é, não. Ave Maria. Chegou o primeiro que é o padre. Eu e a mulher vamos aproveitar esse ambiente sagrado, né? Vamos aproveitar. Gente, por favor, pelo amor de Deus, deixa um like nesse vídeo. Aí se inscreva também no canal, compartilha esse vídeo pra todos os seus amigos. E também o quê? Já é isso, não é? O sininho. Sim, ativa o sininho, ativa o sininho, viu? O vídeo de hoje é o batizado do filho de Jurema. Fica aí pra assistir, assista todinho que tem uma surpresinha lá no final, viu? A sua... Jurema, barraqueira, mulher. Assista, viu? Quem é que eu tô pra falar? É verdade que também a mulher que faz você ter um canal no YouTube. Diga aí, né? Diga aí! Ai! Ai, posso nem trabalhar. Como é o canal dela? Yasmin Rayana, o link tá aqui na descrição. Ah, pois pronto, mulher. Olha, vai no canal dela também, viu? Agora vamos assistir o vídeo. Vai aí, editor, roda esse negócio aí, não. Viu, esqueci. Vem, ajô. Eu não vejo a hora de mãe ser o dia pra nós empatizar esse menino. Jurema, me dê com uma coisa. E a madrinha vai ser a Antoninha também? Foi a única que aceitou querer ser a madrinha. Tá bom. Agora vou dar tudo o meu bichinho. Dá de comer, o senhor já tô comendo. É o meu menino nessa teto, não. Eu não sou seu menino, não. Não, você é muito fofinho pra ser menino. Vou assistir minha novela, viu? De besta. Ai, ai. Ó, deixa eu dizer. Eu fiz essa ligação pra vocês que Jurema, Jurema tá com uma safadeza de querer botar a gente como madrinha do filho dela. E eu já disse... Eu não quero, não, ser madrinha do filho dela, não. Você quer, Gertrude? Eu não quero, não. Você quer, Magnócia? É, você sou muito afinal. Não, não. Você sou muito afinal. Você não quer ser madrinha do meu bichinho. Quem é que você é madrinha desse tampo? Você quer, eu quero, não. Não quero, não. Não quero ser madrinha do meu bichinho. Ai, pra lá. Mas, Magnócia tá vindo. É o quê? Hein, Jurema é muito novinho, hein, Magnócia? Jurema é só o caco, Magnócia. É só o caco. Ei, tira as trofas daqui que é reunião de mulher, viu? Tira as trofas daí. Ei, ei, Magnócia, Gertrude. Deixa eu dizer, vocês viram? Antônio de Leixinha, Antônio de Leixinha. Não pode tomar uma mulher que fica fazendo live. Vocês viram? Não sabe nem cantar. Nem cantar não sabe e fica fazendo live. Antônio de Jubilena. Quarentena, um tampo daqui. Um tampo, homem. Não, não, não consegue, Magnócia? Ela tá só de olho. Ei, Magnócia. Você ainda tá dando os pega naquele sebirinho da outra rua, tá? Tô. Nessa quarentena, cuidado, viu? Por quê? Porque não pode não. Não, mulher. Tá namorando em quarentena, não. Ah, que não tem quarentena, não. Não tem quarentena. Marinha, pago que me dê em cima, né? Ei, eu não sou veaca, não, viu? Me respeite. Depois eu vou lhe dar aquele dinheiro que eu lhe dei, viu? Hoje é dia de batismo aqui na nossa igreja. E agora eu quero saber quem é a senhorita que tá presente nessa ocasião. Eu sou a Madinha do Meninos e o meu nome é Antonieta. Tá mais pra Antônio. Você me respeite. Jurema, tudo bom? Vim pro batilhar do teu filho. E deixa você laizada, doutora. Se humilhando pra quem não prestam, pelo amor de Deus. Quem não se abaixa, o Furica aparece, mulher. Eu já disse a você que eu sou goody vibe. É goody vibe, minha filha, mas ela não é goody vem. Você é goody vibe, mas ela não é goody vem, porque ela passou e nem olhou pra você também. Não, mulher. Vai atrapalhar. Ah, dizia o casamento, filha. É porque, ah, pelo amor de Deus, nem começou ainda, doutora. Você vê? Agora sai o que eu quero falar com o pai e a mãe da criança. A verdade é esse, pra dar o ó. E a gente veio fazer o que aqui? Foi só assistir o camarote? Foi, mulher. Então vamos assistir, gente. Vamos assistir. Pelo amor de Deus, você viu como a Antonieta tá mal acabada também? Olha aí, olha aí, doutora. Mudou o quê? Não, e é um negócio, não. Pelo amor de Deus. Ei, ei, doutora. Olha aí, presta atenção aí nesse paro, bem direitinho. Olha aí. Parece que ele derramou o vinho na roupa, ó. Mentruou. Não, mulher, derramou o vinho, né? Foi, 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 esse, esse pará tem cara de que gosta de tomar uma mesmo, sabe? Aí deve ter bebido. Não, olha não, olha o jeitinho que ele fala aí. Ele nem fala, ele canta. Olha aí, ó. Tá vendo? Ah, vocês. Não, olha o jeitinho. E agora é isso. Não é pessoal num brega funk, é? Fique dance. Hum, só se for dance mesmo. Bebê dance. Batismense. Sim, batismense, né? Que a gente não tá entendendo. Ô, ô, Antonieta. Muito obrigada por você ter aceitado ser a madrinha do meu filho. Amiga, deixa de besteira, amiga. Amiga é pra essas coisas. Pena que não deu pro meu bofim vinho, mas da quarentena. Ave Maria, Júria, mas esse pará deu o ó. Acho que eu vou eba embora. Poxa, Maria, Anitta, você com uma aperreada. Eu tô com saudade do meu bofim. Você também com esses abusos. É não, é porque você fica uma perreia pra ir simbora por causa de bofim, por causa não sei o quê. Se não queria ser madrinha do meu menino, não tivesse aceitado. Para, mulher de gaguejada. Você parece aquela outra. Tua zoenta. A sua camanha é torta. Lá, Reni, Jurema, chegando aí. E essa astrofo aí só anda com essa camisa reaberta, né? Daqui um dia, ela sai andando sozinha. Vai, vai. Pode batizar aí, meu menino. Agora, pra já. Pera aí, vou morar a cabeça dele aqui agora. Eu não sei o que aconteceu comigo de eu querer esse nojento ó. Ele já era assim no seu tempo? Mulher sempre foi assim, relaxada, nojenta, imunda. É um tanto, volte. Não, mulher. Eu não sei não. Mulher, e fora os dias que eu me deitava perto dele, parecia que eu tava deitada do lado de um zambar, sabe? Ei! Parece batizada agora. Você não pode batizar essa criança. O que foi? Laranjada é essa, meu irmão. Toda vida que eu vou fazer uma culpa, essa coroa vem alguém atrapalhar, nojenta. Eu não tô com a culpa não, pai. Mas, olha aí. Arzof, vai me explicar isso agora. O que? O que é essa mulher? Eu sei lá quem é isso. Você não sabe. Eu sei lá quem é isso. Você é muito exonso. Você deve ser alguma doida. É, é doida. Vamos se confessar, curou, agora. Diga aí. Só tenho ditado que é certo e é o seguinte. Briga de marido e mulher, nem pode. Mete a colher, tá ligado não? É, me expliquei isso, viu, Arzof? O que? Ei, ei, quem é essa mulher? Eu sei lá quem é essa doida. Sabe, você sabe. Eita, Maria, que malvado. Eita, doutor. Você sabe, não tem cabimento eu deixar de batizar meu filho. Por que uma pessoa grita dizendo que não é vaca? Ei, doutora, eu já vi atrapalhar casamento, mas batizada é a primeira vez. Por essa, nem os melhores produtores da Netflix esperavam. Você que é essa doida? Sabi não. Chega em casa, você me paga. Chega em casa, você me... Próximo episódio, a galera descobre o que acontece. Vai. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E agora podem entrar o Pai e a Mãe do Menino. Não chova. Era só para dar o tempo de vocês entrarem. Com vocês agora. Anitta, muito obrigada por você aceitar ser madrinha do meu filho. Mulher é besteira, mulher. Pena que não deu certo, que esse pai dá um ó. Que não deu certo. Não, volta, 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 volta. Se deu errado. 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 Era assim. Volta, volta. Volta, Ju, Ju, vai. Mãe, quando entrar na cena aqui fala. Vai, vai. Muita, mulher, muito obrigada por você ter aceitado para ser madrinha do meu filho. Besteira, mulher. Amiga, peço as coisas mesmo. Pena que ele não deu para o meu bófim vindo. Por que ele não veio? Estava culpado. Quarentena. Quarentena. Mulher, Sofia, é tão lenta, que você é tão chata, né? A mulher é... Você não vai me pegar na bochechinha? Não vai me pegar na bochechinha. Ai, como é linda. Ai, como é linda a cabecinha dele. Você vai botar a cabra? Bicha, leva a mão. Tem cara que vai fazer bicha sofrer. Bicha, lá, maldão. A gente tem cara que vai fazer bicha sofrer, viu? Ela é que ela não vai botar as bichas. Ai, meu Deus. Não, bicha. A gente não vai finir na fala. Já. Esqueci, mas eu vou falar agora. E quem é a senhorita que está presente aqui nessa ocasião? Eu sou a madrinha do menino. Tá mais pra padrinho. Vai, Ana. Vai, vai, pode dizer. Meu nome é Antônio. Meu nome é Antônio Eita. E eu sou a madrinha. E eu sou a mal. De novo, pai. Meu nome é Antônio Eita e eu sou a madrinha da criança. Meu nome é Antônio Eita e eu sou a madrinha da criança. Tá mais pra Antônio. Você parece que ia beijar na minha boca. O padre... Essa questão. Vamos aproveitar esse local sagrado. Vamos pedir o povo, pelo amor de Deus, gente. Deixa um like nesse vídeo. Né? O padre... O padre...